não respeitou, né? O primeiro depoimento que ele fez com os meninos, eles falaram que ele até falou assim, ó, vocês têm que falar logo o que vocês fizeram com o desaparecido, né? Que eu sei que vocês enterraram aí junto com o pai de vocês, diz que ele falou até assim, eles falaram que ele falou assim, ó, se vocês não falarem eu vou mandar tirar o corpo do pai de vocês, porque os desaparecidos eu tava lá junto com eles, disse que ele falou, o delegado pra ele, né? Aí ele falou, pode mexer lá, porque a gente não tem medo nenhum de você mexer, que a gente tem certeza que a gente não fiz isso e não tá. Se você quiser mexer lá, pode mexer. Não foi só ele, não, tudo isso que ele interrogou, o pessoal lá, disse que ele ameaçou tudo isso. Não foi só ele, não foi só ele, não foi só ele, mas não foi. Obrigado.